Qual o verdadeiro significado da Páscoa? No Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 1, versículo 29, diz assim Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A principal mensagem que a Páscoa vem nos trazer é que o inocente deveria morrer no lugar do pecador para que este não fosse morto, para que este não fosse condenado à morte. E é isso que Deus ensina ao povo de Israel na primeira Páscoa, quando eles deveriam sacrificar um Cordeiro para que nenhum primogênito da família morresse. E o sangue daquele Cordeiro, daquele animal, deveria ser passado no portal das portas para que quando o anjo passasse vendo o sangue ninguém morreria daquela família. Quando nós olhamos então para a obra do Senhor Jesus Cristo sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele agora morre na cruz derramando o seu sangue para que todo que nele crê tenha o perdão dos seus pecados e seja liberto do pecado e da morte. É isso que Deus quer nos ensinar. O inocente morreu no lugar do pecador. Mas esse pecador precisa crer, precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. Aí a Páscoa vai chegar no seu coração e você vai ressuscitar para uma nova vida porque Cristo ressuscitou para que todo que nele crê também possa ressuscitar para a vida eterna. Você já conhece a Jesus como Senhor e Salvador? Você já entregou a sua vida a Ele? Se não, que você possa fazer isso hoje mesmo e conhecer a verdadeira Páscoa a verdadeira libertação do pecado e da morte eterna. Que você possa entregar a sua vida a Jesus e conhecer de verdade a verdadeira Páscoa no seu coração. Que Deus te abençoe e um grande abraço.